Sejam bem-vindos a mais esse podcast e eu decidi fazer alguma coisa diferente hoje eu tô com aberto aqui uma outra tela o mormon maova desculpa o barulhinho de teclas de computador que eu tô procurando algumas coisas aqui pra gente falar e eu acho que é bem pertinente a gente conferir o que algumas pessoas falam nos comentários eu tô querendo dizer membros da igreja o que eles falam nos comentários de alguns episódios e na verdade hoje eu escolhi o seguinte eu peguei o episódio aqui no YouTube que é o que fala a respeito da conferência quando eu tô dando a minha percepção a respeito da conferência da RedeTV que a gente sabe que tá sendo transmitidas conferências gerais por lá, pelo menos umas partes das sessões e eu tava lendo os comentários, eu falei, pô caramba né bicho cada coisa que a gente tá vendo de comentário a gente deixa passar despercebido que a gente pode não levar por mal, na verdade às vezes destilam ódio e tal mas aprender com isso, sabe? então eu vou ler uns comentários pra vocês aqui do episódio no YouTube porque lá no YouTube tem uns comentários, desculpa os barulhos aí também externos, cachorrinho e tudo quanto é coisa aí que eu já falo sempre eu queria ler uns comentários pra vocês, deixa eu só deixa eu só aumentar aqui a tela a idade vai chegando, a gente vai sentindo prejudicado com essas coisas aí né deixa eu ver aqui teve uma pessoa que eu tive tantos dislikes porque provavelmente são membros da igreja, deixa eu ver quantos dislikes ah, na verdade nem tanto assim, então tá bom achei que tinha mais do que eu pensava, não tava olhando esses números dos dislikes né, de quem não gosta então tá bom, a maioria acho que é like aqui tem episódios, tem comentários nesse episódio da conferência que a gente pode mensurar aqui tem não-membros e muitos membros que chegam até esse episódio achando que vai assistir a conferência e vem aqui ó, o cara o cara falando mal né, todo mundo já interpreta desse jeito por exemplo, tem uma pessoa que comentou assim ó tudo que fala sobre os mormons é verdade gratidão por esclarecer tudo verdade, igreja rica e membros pobres ajudam muito pouco beleza, tá aqui ó, um comentário uma comentou assim ó, o despertar é maravilhoso graças a Deus nunca precisei pedir nada pro bispo mas doei muitos anos do meu dízimo suado com meu salário pequeno olha só a realidade das pessoas e isso que eu tô lendo aqui serve pra muitas apologistas da igreja que tão querendo ficar rebatendo outras pessoas que dão opinião só porque saiu da igreja lembrando que sair da igreja, isso não desqualifica ninguém e a pessoa pode dar a sua opinião vocês já pararam pra pensar uma pessoa que doa, doa, doa que nem fala no templo lá né, talentos, bens é tudo pra obra de Deus que seja, traduzindo entre parênteses né, obra de Deus a igreja e dos escritos santos últimos dias e imagina uma pessoa que doa tudo isso aí de repente ela cai num abismo de informações que nunca mostraram pra ela lá ou era sempre mal apresentado o que vai acontecer com essa pessoa? ela vai ficar triste, ela vai sair pô, não quero mais fazer parte desse lugar e sabe o que pode acontecer mais ainda? é ela querer dar a sua opinião e qual é o fucking problema em alguém dar a sua opinião porque saiu da igreja mórmula eu queria entender qual é o problema eu queria entender qual é o problema aí os apologistas ouvem né por exemplo, eu não fico aqui no podcast através do Spotify, Google Podcast o alcance que eu tenho em todas essas redes e também o Youtube é que o Spotify somos muito mais ouvidos eu não fico falando de outros pessoas ah, o apologista da igreja veio e falou não, eu tô dando a minha opinião por direito por ter caído naquele abismo de informação que todo mundo fala ai, tá vendo? você foi procurar fora dos canais oficiais da igreja mas beleza, tem gente que nunca vai fazer isso mesmo e eu e mais muitos aí fizeram fizemos né, pulamos o murinho encontramos muita coisa ali então você apologista da igreja que às vezes, não sei se me ouve aqui não, não tem interesse nenhum também se você não ouvi é bom que você até membro da igreja saiba o que as pessoas falam então essa é a realidade os comentários eu não pedi pra ninguém comentar mas as pessoas estão ali dando as suas percepções então muitos falaram sabe, ó graças a Deus nunca mais precisei nunca precisei pedir ajuda pro bispo o despertar é maravilhoso tudo que fala sobre os mormons é verdade obrigado por esclarecer a igreja é rica e os membros pobres pô, o que ela tá falando de mentira aqui? não é verdade? aí vamos dar uma olhada é... tem um que comentou assim, ó milagre não foi na Band milagre que não foi na Band que sempre está fazendo notas pra eles ah, entendi aqui, como eu tava falando da transmissão da RedeTV você falou sobre isso outro que falou aqui, ó e essa hipocrisia, acho que é isso vão repetir a mesma assunto de sempre, né ele falou uma coisa então na verdade esses assuntos aqui sobre a conferência de fato, né quando eu falei sobre isso os comentários me chamaram muito a atenção eu falei, preciso falar sobre isso teve um que comentou assim gente, os mormons são loucos vejam muita dissonância cognitiva isso aqui é o comentário das pessoas, tá? é as palavras delas aqui presentes... vejo muita dissonância cognitiva nos comentários eu estou impressionado com a quantidade de comentários arrogantes isso só me faz remeter que as mesmas pessoas que fazem tais comentários aqui são as mesmas que teriam jogado pedra em Cristo ou sinônimo disso se estivessem vivos há dois mil anos atrás pô, entenda uma coisa, queridos a plataforma permite a expressão então no YouTube, por exemplo no Spotify, Google Podcast eu posso dar a minha opinião eu não estou atacando tá? aqui, por exemplo, esse comentário que eu li pra você ah, os mormons são loucos eu não acho os mormons loucos é a opinião do ouvinte aqui os mormons pra mim são pessoas normais pessoas que têm dificuldades pessoas que têm sucesso as pessoas que estão membros da igreja aqui nunca foi um canal membro da igreja pra julgar membros da igreja mas os comentários aqui são reais bem plausíveis isso é o que as pessoas acham desse trabalho aqui vamos ver aqui mais alguns comentários só se tem um porrada de comentários é, vamos lá eu sei o quanto eu sei o quanto custou litros de sangue e suor dos fiéis dedicados a enganados aqui é o valor que foi pago provavelmente pra RedeTV pra ser transmitida a conferência lá e alguém comentou assim eu sei o quanto custou foi litros de sangue e suor de fiéis dedicados a enganados e lógico muitos dos dízimos que vocês ou eu até eu doei lá atrás a vida toda pode estar ali despendido pra pagar aquela transmissão da RedeTV e muitos outros coisas que a gente já falou aqui e eu posso dar minha opinião sobre isso entendeu? porque eu tenho o direito de vir falar minha opinião sobre a corporação Marmo aqui por causa que eu fiz tudo isso tá? vamos lá vamos ler mais alguma coisa aqui eu sei é, não o marketing é alma do negócio a igreja sabe muito bem fazer isso e sabe a hashtag ser grato hashtag não sei o que e vai fazer e todo mundo olha ali no sistema seguir o profeta e não vai errar é lógico seguir o profeta e não vai errar porque o marketing dá certo lógico que dá certo beba coca-cola hoje o mundo bebe coca-cola porque o marketing lá atrás veio que veio arrepiando agora teve alguém que já falou aqui o membro da igreja como membro da igreja eu posso dizer viva Jesus é a opinião dele ele veio aqui e comentou isso vamos lá outra ver outra pessoa amo o evangelho de Jesus Cristo quanto mais você fala mais o meu testemunho aumenta provavelmente o membro da igreja eu amo olha o que ele falou amo ela né uma pessoa amo o evangelho de Jesus Cristo quanto mais você fala mais o meu testemunho aumenta mas o que eu estou falando para baixar ou aumentar seu testemunho falar as minhas percepções e você vir falar aqui quer dizer que a carapuça servia em alguma coisa poxa eu não quero que você membro da igreja me ouve e fale agora eu vou sair da igreja porque o cara falou isso lá naquele podcast o que eu quero é que pessoas que estão querendo entender o que outras pessoas lá do outro lado pensam é isso você precisa saber tá agora você vem falar eu amo o evangelho de Jesus Cristo quantas pessoas saiu do raio dessa corporação e amam Jesus Cristo eu fico tão é hoje eu fico um pouco intrigado com isso sabe o quanto as pessoas os membros da igreja tá que eu não tenho nada contra vocês mas a corporação e o sistema faz pensar isso Cristo é só de vocês cara Jesus Cristo é só da corporação mormon aí a pessoa vem aqui eu amo o evangelho de Jesus Cristo quanto mais você fala mais meu testemunho aumenta pô mas quem que não ama Jesus Cristo um monte de gente ama Jesus Cristo tem ateu que não gosta mais porque eles foi muito passou muito sofrimento da corporação mormon porque tem sabe pô nem quero acreditar em Cristo tá tudo bem pô mas você vem falar assim ó daí que você você ama o Jesus Cristo um monte de gente também que não tá na igreja isso é a prepotência tá e o que você tá falando aí eu sei que vem por causa dos incentivos do próprio sistema da corporação eu te entendo tá vamos ler outra coisa aqui acho que essa entrada na TV aberta foi pelo motivo de muitos membros não terem internet boa e nem mesmo terem internet pode ser pode ser por isso que eles estão transmitindo a rede de TV pra alcançar mais pessoas até acredito que uma das coisas mas vai muito dinheiro né vamos lá a conferência da da seita mormon deveria ser sempre no primeiro de abril vamos ver aqui não importa o tempo lá sempre é um tempo perdido mas estamos recuperando e aprendendo sempre bom incentivo aí obrigado pra muita gente que saiu esse podcast é pra muita gente que saiu da igreja às vezes você é um membro da igreja mas não gosto que você fale posso pedir dar um conselho de amigo só sai cara só sai tá vamos lá o que que o outro comentou aqui os missionários eles dedicam dois anos do seu tempo pra ajudar a propagar do evangelho restaurado de Jesus Cristo quando retornam seguem suas vidas de acordo com as escolhas de cada um eu sei que os líderes dão todo o apoio necessário para o seu progresso tanto espiritual quanto temporal não é bem assim tá vendo eu posso dar minha opinião não é bem assim os missionários saem sim por dois anos ou um ano e meio vai fala 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 e lógico pra eles estão falando sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo Jeff Smith aquela coisa toda que hoje aqui a gente já descobriu muita coisa sobre isso e quando volta não é todos que tem esse apoio que você falou ah e eles vivem suas vidas de acordo com o que eles estão decidindo não sei quantos amigos meus voltaram da missão inclusive eu fui chamado numa sala ó tá na hora de casar vamos fazer uma metinha aí pô e se eu queria estudar ou se outro queria estudar aí você fala pra mim por que você não foi contra o bispo então calma aí é pra seguir a igreja ou não é tá vendo como a gente entra em contradição tem muita coisa que a gente tem que falar teve alguém que falou assim cadê a transmissão porque quando ele veio ver a conferência que não era a transmissão da conferência vamos lá sou muito feliz por pertencer à igreja quando precisei fui ajudado com valores bem substanciais e vejo frequentemente o bispo ajudar muitos membros necessitados com as ofertas de jejum que bom que você viu e que bom que você foi ajudado mas sinto te dizer por ter visto presenciado muitos não foram tem história aí pra trás uma emblemática que eu falo da meia cesta básica a mulher foi pedir uma cesta básica procura ajuda primeiro em tudo que você pode bispo então me ajuda só com meia que eu tô precisando lá em casa nem meia cesta básica ainda não tá vamos lá sinto grande tristeza ao ver que o trabalho do inimigo atinge o coração de algum deve ser o membro da igreja peço desculpas a todos os que de alguma forma acreditam nas palavras proferidas nesse canal que são distorcidas e erradas convido a todos a acessarem o site da igreja de novo não acredite que não mora uma ova vai nos canais oficiais o que eu falo aqui é o que não mostram pra você nos canais oficiais a empresa de refrigerante nunca vai falar assim ó a gente faz mal pra você nos canais oficiais dela e nem tô falando que tudo que tá nos canais oficiais da igreja é ruim mas só omitir muita parte da história muita coisa importante que quem tá entrando na igreja deveria conhecer o seu fundador por exemplo não tá lá ou se tá tá muito distorcido tá em inglês ainda muitos brasileiros por exemplo não conseguem ter acesso é um monte de coisa viu mas eu entendo você por pensar desse jeito colocaram em vários países na TV aberta e não tem dinheiro pra ajudar as pessoas mais excitadas é muito triste de fato boa bom comentário é verdade muito bom né tô lendo os comentários ainda tá desse pode ter muito vamos conseguir vamos conseguir fazer tudo tá ler tudo todo mundo todo mundo vai ficar todo mundo vai ficar dessa forma eu entendo porque eu fiz isso por décadas tá então vamos lá vamos lá hoje ficam colando suas opiniões e negam sua própria fé não sei o que eu coloco outro aqui amigo senti muita irritação sua porque terão este espaço na rede TV deixa eles você traz seus conhecimentos atuais pra quem quer ouvir a verdade não tem argumentos pra quem quer continuar a se iludir abração alguém que tem um toque aqui obrigado né mas na verdade eu gosto de falar principalmente na época da conferência porque muita gente que tá em cima do muro saiu da igreja teve uma pessoa comentou comigo uma vez na época da conferência e agora tô atendo a conferência assisto não assisto lógico pode assistir lógico mas muitas pessoas ficam assim poxa eu não vou ouvir porque você ouviu por décadas às vezes o profeta falando nessa época então por isso que a gente vem e faz aqui olha o que uma pessoa falou é triste o triste é ouvir você falando pra mim beleza o triste é ouvir você tá essa é a sua opinião outra excelente falou somente a verdade obrigado porque aqui eu falei muito sobre a conferência e aquelas coisas todas e tem alguém que comentou assim qual é o seu nome espero que você só esteja perguntando porque é a primeira vez que você tá falando aqui no podcast porque eu falo sempre meu nome quando eu vou falar com algumas pessoas quando eu faço um vídeo e quem que não sabe quem é o Paulo Gonçalves né do Borma Uma Ova então meu nome é Paulo Gonçalves eu assisti grande parte as promessas e ameaças são as mesmas de mais de 40 anos atrás quando eu perdi a conta quando eu pedi a conta que Cristo vai voltar como um bumerangue que quem perseverar vai alcançar as bênçãos e blá 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 ou seja caiam fora disso pra viverem a glória de não ser mormon tá uma pessoa que saiu da igreja mormon tá dando opinião caro amigão continue você está no caminho certo obrigado vamos ver outros ixi quando começa com moço vamos ver moço você fala de coisa que não sabe é meu amigo posso ser sincero pra você tem coisa que eu não queria saber mesmo tem coisa que eu falo aqui que eu não queria ter conhecimento eu não acordei um dia com 40 anos ou agora eu vou falar minhas opiniões da igreja que eu tô encontrando e não encontrei lá dentro você acha que eu queria não queria cara tá a igreja de jesquitos santos dos mundias ensina a todos a serem autossuficientes quando aprendemos a ser autossuficientes não mendigamos o pão não é bem assim no país como o Brasil tem muitas pessoas que dedicam e precisam de ajuda bom você entender um pouquinho mais sobre coisas sociais vamos lá esse criador desse canal assim como muitos outros que hoje falam mal da igreja passaram por alguma dificuldade talvez você diz isso talvez a minha dificuldade foi quando eu encontrei um monte de informação que não me encontraram lá dentro me falaram lá e um monte de coisa que eu fui entendendo depois porque que eu fui passar por isso talvez essa foi a minha dificuldade pra aqueles que não conhecem a igreja tô lendo aqui tá que esse podcast é sobre a opinião de alguém que talvez teve alguma experiência negativa com algum líder ou membro da igreja e sim a igreja é conduzida por pessoas imperfeitas e que às vezes tomam decisões erradas mas esses são casos pontuais e em sua maioria os membros líderes são pessoas que se esforçam em ser pessoas melhores sim tem pessoas muito boas lá mas tem umas peças raras que quando já afloram aquela personalidade ruim manipuladora quando colocam lá meu amigo só quem já passou por isso sabe o estrago então esses são os comentários vou fazer o seguinte leiam pra vocês entenderem um pouco mais vocês membros da igreja vou deixar na descrição no youtube esse o link desse podcast que eu falei da conferência da qual eu tô lendo os comentários aí vocês podem ler tem mais de 400 comentários deixa eu ver lógico que eu não vou conseguir ler tudo nem li ainda até hoje 435 comentários então eu vou pedir pra vocês darem uma lida tá eu vou deixar na descrição tá desculpa o cachorrinho que sempre tá me acompanhando aí nas minhas transmissões aqui do podcast tá as gravações é eu espero que o que a gente leu aqui hoje possa ser entendido como uma maneira da gente conhecer os membros da igreja e conhecer quem não é membro da igreja ambos membros e não membros são pessoas com percepções estão aprendendo coisas quem tá dentro da igreja aprendeu o que a igreja tá ensinando quem tá fora aprendeu coisas que a igreja provavelmente não ensinou pra elas então devemos entender sim as duas as duas nuances tá e eu acho bem pertinente foi bem legal a gente falar sobre isso queria que vocês também comentassem tá quer continuar lendo os comentários que tem um monte vou deixar no link na descrição como eu já falei tá no youtube pra você ir lá e continuar lendo os comentários que eu estava lendo aqui que é muitos tá se você é apologista da igreja e quer falar assim ó esses caras que falam mal da igreja pô não é bem assim que funciona tá muitos falam só as suas percepções porque é difícil guardar essas coisas pra gente é fácil falar assim ó para de falar da igreja você saiu ficou 40 anos e levou uma rasteira de informação e aprendeu um monte de coisa que nos ensinaram lá só para de falar pô é justo doei o tempo talento bens doei bens pra igreja já aí você fica pensando puta e agora e agora é só eu ficar quieto é realmente você acha justo chegar pra alguém e falar assim ó ah você descobriu um monte de coisa que nos ensinam lá mesmo tendo doado tudo ah só para para de falar deixa ela em paz que fácil né parece que é fácil pra quem fala né mas pra quem faz o ardor de alguma coisa aqui dentro do peito não é aquele ardor de saber que igreja é verdadeira não é aquela coisa que fala assim pô eu preciso falar essas coisas seria tão interessante entender um pouco esse lado também não é verdade mas tá certo obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais tchau tchau